Uma fiscalização de rotina da BR-158 em Brasilândia, feita pela PRF, resultou na prisão de três homens que estavam transportando pelo menos 20 quilos de uma substância análoga à maconha. Aí muita gente me pergunta, mas o Dinei, por que é análoga à maconha? O cheiro não é característico ali e tudo mais? Mas precisa, depois que a polícia faz essa apreensão, é levado para análise, para comprovação se é mesmo maconha ou não. Mas por isso que nesse momento a gente fala análogo, mas é maconha sim, vamos ver. A Polícia Rodoviária Federal prendeu três homens por tráfico de drogas e retirou de circulação 20 quilos de maconha que seriam levados de Três Lagoas para a cidade de Panorama, no interior paulista. Os policiais rodoviários faziam uma fiscalização de rotina na BR-158 no KM-341, já próximo à Brasilândia, quando avistaram um veículo GM Corsa com placas de Santa Fé do Sul e resolveram abordar para fiscalizá-lo. Dentro do carro haviam três homens. A desculpa era que eles iam passear no interior de São Paulo. Dentro do carro, os policiais encontraram três sacolas pretas recheadas com tabletes de maconha. O motorista do carro, um homem de 30 anos, confessou que teria pego a droga em Três Lagoas e iria levá-la até Panorama, aonde ele receberia o valor de mil reais pelo frete. Ele disse que não conhecia com quem ele pegou a droga e nem para quem iria entregar. Desculpa essa dada por todos, assim que são presos. A polícia rodoviária federal levou o trio até a delegacia de Brasilândia, aonde eles foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. O entorpecente será incinerado em uma usina aqui de Três Lagoas para que essa droga não caia nas mãos de traficantes e assim abra espaço na delegacia para ser armazenado mais drogas, já que Três Lagoas está servindo como uma rota e também um entreposto para traficantes fazendo o transporte e a comercialização desses entorpecentes.